Inclusive, modéstia à parte, cadê a Jéssica, hein? É, essa hora ela deve estar dormindo, né? Não, não está, não. Porque quando eu acordei, ela já não estava mais no quarto. E olha que eu vasculhi aí todas as gavetas, viu? Ela deve ter se escondido em algum lugar. O que foi, Xubiruba? Está mais branca que a bunda da Velna? Olha, como assim? Você já viu a bunda da Velna? Não, não. Foi rapidinho, menos cinco minutos. Ah, fica quieto. Estília, fala, o que aconteceu? O que aconteceu, Xubiruba? Perdeu o texto? Olha só, é melhor a gente levar ela para a sala. Por favor, Val. Bora!